Termina no próximo dia 15 de março o prazo para enviar sugestões para a mudança da Base Nacional Curricular, que vai orientar a formulação do projeto político-pedagógico das escolas do país. Até lá, a sociedade pode enviar as sugestões ao texto preliminar feito pelo Ministério da Educação. A necessidade de criação de uma base nacional comum está prevista na Constituição Federal de 1988 e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então não precisamos dessa participação dos professores, das escolas, da sociedade, dos especialistas, para que nós tenhamos uma base que faça o Brasil avançar em sua educação. O Plano Nacional de Educação não é um plano de governo, é um plano de Estado, que tem metas de 10 anos, quer dizer, vai passar por diferentes governos. Então o Brasil decidiu construir o seu Plano Nacional de Educação, aprovado por unanimidade, eu reitero isso, o Congresso Nacional, diferentes correntes políticas, partidos políticos, aprovou por unanimidade, ou seja, é isso que nós queremos no Brasil nos próximos 10 anos. E essa é uma das metas desse plano. Portanto, já tem toda uma consciência e um desejo disso. E essa participação é fundamental agora para que nós tenhamos a base bem construída, bem elaborada e com a participação de todos. As contribuições podem ser enviadas pela internet no site que aparece na tela.